Aquilo ali, se conseguir entrar dentro de campo, pelo menos uns 5 minutinhos, eu venho com a camisa do Cruzeiro. Não só entrou, como quase fez um golaço pela seleção brasileira. Quem fala demais dá bom dia a cavalo aí, Thiago Henrique. Esse é o programa do Catimba Esportes, que a gente vai reagir durante esse vídeo. Vamos ver também o quase gol do Matheus Pereira pela seleção brasileira. E também o que ele falou lá na Zona Mista. Deixa o like no vídeo, compartilha. Uma pena que a gente vai ver esse atleticano com a camisa do Cruzeiro só semana que vem, lá na segunda. Todos sabemos que ele gostaria de vestir a camisa do Cruzeiro para ontem. Essa questão aí do Matheus Pereira foi só uma motivação a mais. A Petfé, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-indas de até 600 reais. Além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. MP10, chega para falar na Netatiaia aqui, por favor. Eu acho que todo mundo torceu por você, parabéns pela atuação. Quase saiu um gol, hein? Qual que é a sua aposta? Não, antes de mais estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Ao professor, o grupo que me recebeu super bem. Fiquei muito feliz pela estreia, melhor ainda com a vitória. Torcida apoiando, jogando em casa, então estou muito feliz, muito satisfeito. Acho que é uma noite de sonho para mim, para minha família e para todo mundo que me acompanha também. Torceu muito, então fico muito feliz com essa estreia. E é isso, uma noite muito feliz. O que você passou na sua cabeça esses dias aí nos treinamentos e como é que você pode contribuir também para o Dorival? Essa posição sua ainda está em aberto dentro da sua característica também. Dá para sonhar um pouco mais também? Não, claro, sem dúvida. Uma noite passou como se estivesse vivendo um sonho. Então, assim, estou super feliz, super contente. Agora vou voltar para o meu clube, fazer o trabalho que tenho que fazer. E deixar para o professor decidir. Acho que ele sabe o momento certo. Se precisar, vou estar disponível, claro. Mas tenho que voltar agora para o meu clube e dedicar o máximo para que eu possa ter mais oportunidade. O Cruzeiro até postou o seu lance, você viu, né? Sim, sim, vi. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. E se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Eu já estava esperando, é. Você disse em violência. Do Atlético por enquanto é isso, ok? Por enquanto pode. Beleza. O que nós temos de Cruzeiro aí, Léo Nunes? Cruzeiro que está com o jogador na seleção brasileira. É, o Eval aqui não sabe o que é não, mas tá bom. Cruzeiro, como sempre, né? Destaque de Minas Gerais. Inclusive, o nosso colega aqui estava no off, querendo saber a notícia do Pedrinho. Quem quer a revelação bombástica, a contratação bombástica, que vai se acudir em Minas Gerais. Quem não tem tiro, ele fica olhando para o Servantes só do lado de lá, né? Então, assim, o Pedrinho está prometendo aí uma contratação que vai balançar em Minas Gerais. E está todo mundo especulando. Engraçado, Lino, mas sabe o que eu acho mais engraçado? Outro dia a Leila foi reclamar de fair play financeiro com o Cruzeiro. Foi reclamar que todo jogador que ela tenta contratar tem proposta do Cruzeiro. Ô, gente, se esse cara tanto tempo aí, três aninhos de férias com nós dentro, vocês não fizeram nada agora, vocês estão preocupados com fair play financeiro? É, tem que ver o seguinte, né, meu amigo? Porque falar, tem que pagar e fala, né? Falar até todo mundo fala. E aqui, meu amigo, vocês ficam falando aí que é o novo camisa 10 aí, da seleção, Matheus, não sei o que lá. Veja, cara, é canhoto das duas pernas, tem uma visãozinha de jogo ali mais ou menos, mas no meu galo não jogaria nunca e pra mim nunca vai ser a 10 da seleção. Aquilo ali, se conseguir entrar dentro de campo, pelo menos uns cinco minutinhos, eu venho com a camisa do Cruzeiro no próximo trem aí. Opa! Cinco minutos, ele só precisa entrar cinco minutos. Gente, é típico que enxerga o jogo com a camisa do Cruzeiro. Eu sei que o Dorival não vai fazer uma loucura dessa. Só chamou porque as pessoas ficam falando, o Dorival não sabia nem o nome dele, estava chamando o menino de menino. Ah, aquele menino lá que joga lá no Cruzeiro. E como eu disse, ele tem o tempo dele pra dar uma informação dele. Não deu nada, agora no meu time ele fica inteirando a informação. Mas você nem passou a informação nenhuma. Não, 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 silêncio aqui no estúdio, porque tem uma informação relevante aqui. Já tem uma aposta rolando. E vocês que estão acompanhando aí do outro lado, pode inclusive recortar isso aí depois, viu? Vai ter que jogar cinco minutos, hein? O Matheus Pereira entrar em campo amanhã, é isso, não é? Já pode, ele tem que jogar cinco minutinhos. Ele tem que entrar em campo amanhã e jogar pelo menos cinco minutos. É. Pode ser dois do tempo normal e três dos acréticos. Pode, ele tem que entrar e ficar cinco minutos. Tá rolando. Eu duvido muito, gente. Quem é o Dorival que vai colocar aqui, cara? Eu acho que vai ter muita gente, muitas pessoas assistindo. A grande seleção é um brasileiro. Eu nunca coloquei, nunca vou colocar. Isso aqui não vai... Não, 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 não. Mas a aposta tá de pé. Tá, tá valendo. Tá valendo. Que não vai acontecer. É, não vai acontecer. Eu tô vivo aqui segunda-feira. Isso. Ok? Quem vai trazer? Porque o Léo não tem camisa, né? Porque tem só metade aqui, a outra metade é do Brasil. E trouxe uma aqui que tá mais ultrapassada, que é a série B que ele ficou lá. Gente, eu vou falar com você. Eu tenho uma coleção de camisas, depois você fica assim não, tá? Você pode escolher. Só não tem rosa. Aí eu vou deixar pro seu lado. É, ele queria vestir a camisa do Cruzeiro, isso eu dou total certeza. Isso aí foi mais um incentivo, né? Vamos lá, Matheus Pereira do Cruzeiro na seleção. Torcedores exaltam meia e provocam o rival. O jogador Celeste estreou com a camisa da seleção brasileira na partida contra o Peru nessa terça-feira em Brasília. Vamos lá, logo ver, né? No começo do ano teve uma discussão de quem era melhor. No final do ano, Matheus Pereira seleção, Gustavo Escarpa. Gustavo com leitinho na boca, né, gente? É, se o Matheus Pereira tá feliz, o mundo inteiro também está. Olha lá. Legal. Tudo bem que tá 4x0, o cara pode... Ele arriscou, é, cara. Vem lá no céu. Foi por pouco, galera. Não vou deixar o vídeo rodando por completo, senão dá direitos autorais. Mas olha o chute dele. Nossa, eu quase comemorei esse gol, velho. Matheus Pereira, na entrada da grande área, chutou para o gol. Vamos ver se tem o lance para o outro lado. É. Matheus Pereira, ele é lá. De novo. Olha a classe. Exatamente, ó. Acelera o movimento, bate. Galésio não esperava. Raspando, hein, galera. Raspando, olha. Ah, mas eu não tenho que comemorar jogador do Cruzeiro na seleção brasileira. Cara, depois do que passamos, quase falimos. Cara, olha o que a gente tá passando, tendo jogador nosso na seleção brasileira, o Willian, mais recente agora, o Matheus Pereira. Cruzeiro na final, quase na final da Sul-Americana. O Cruzeiro ressurgindo que nem uma fênix no futebol brasileiro. Isso é muito da hora, né, gente? Vocês podem acompanhar aí todos os tweets. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da estreia do Matheus Pereira pela seleção brasileira, se merece ser mais convocado. E eu acredito que isso sirva de motivação para ele jogar cada vez mais aqui no Cruzeiro com a camisa 5 estrelas do Cruzeiro. Porque ele jogando mais aqui no Cruzeiro, com total certeza ele terá mais chances, mais e mais chances de ser convocado novamente pela seleção do Dorival, se tiver no comando até lá, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí E aí E aí